Olá meu pequeno padrão, aqui é o Nerd Negro voltando mais uma vez no canal, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje nós iremos falar sobre o Sabre de Luz dos Cavaleiros Jedis e falar também sobre as cores desses sabres que fazem alguma diferença ou não dentro do universo Star Wars. Primeira coisa que teve que ser feita a respeito disso é o seguinte, primeiro, a cor do Sabre de Luz faz uma diferença dentro do universo Star Wars, algumas pessoas creem o seguinte, que de acordo com a cor, mostra a personalidade da pessoa que está usando, em certo ponto sim, em outros pontos não. O que é importante saber é o seguinte, é que o Sabre de Luz, quando o Padawan, que é o aprendiz de Cavaleiros Jedi e tudo mais, ele começa a aprender, a primeira coisa que ele tem que fazer é criar o seu Sabre de Luz. E aí ele precisa encontrar um cristal adequado, porque quem acaba, vamos dizer assim, seguindo o universo Star Wars, sabe que cada um deles tem que construir o seu Sabre de Luz. Então o que acontece? Esse Sabre de Luz é feito a partir de um cristal. E esse cristal, dentro do universo expandido, que são os livros que falam a respeito do Star Wars, você vai ver o seguinte, que esses cristais acabam atraindo o Padawan, ou seja, o aprendiz, ele fica numa busca de um cristal e automaticamente esse cristal o atrai. Embora sua cor não signifique muita coisa, na verdade ajuda apenas a identificar determinados grupos. Outras formas também de fazer ali o seu Sabre de Luz são através de diamantes, pérolas e das pedras cunda, que são um material utilizado que reflete as diferentes propriedades do Sabre de Luz. E assim você vai ver que, de acordo com o material que ele é feito, ele vai passar uma certa áurea diferente e habilidades diferenciadas no seu Sabre. Acontece que durante o grande expurgo dos Jedis, muitos Padawans passaram pelo treinamento no planeta congelado chamado Ilum. E aí o seu Sabre de Luz foi feito através dos cristais feitos aí assim naquele planeta. Existe outro tipo de cristal chamado cristais Adegan, que são um pouco mais raros, pois a sua fonte foi destruída ali assim pelos Lord Sith, quando fizeram a caça aos Jedis ali assim e tal, e eles eram encontrados nos planetas como Heim, Gitu e Daitoni. E aí acontece o seguinte, que no planeta Daituini havia uma caverna onde havia vários cristais e também havia pérolas ali assim, onde teoricamente muitos usavam para fazer o Sabre de Luz. Você vai ver isso na literatura estendida, onde o mestre Jedi Shigal e outros mestres acabaram fazendo ali assim e tal, fazendo Sabre de Luz a partir dessa pérola. Se não me engano, o mestre Jedi Shigal, ele foi o último mestre a construir um Sabre de Luz com uma pérola, porque se não me engano ele achou a última pérola para fazer um Sabre de Luz. Nos filmes, nós acabamos vendo um Sabre de Luz diferente na mão do Samuel Jackson, que ele fazia o mestre Jedi Master Windu, se não me engano, e ele fazia ali assim um mestre que tinha um Sabre de Luz de cor roxa. Então vamos lá falar sobre as cores do Sabre de Luz. O Sabre de Luz mais comum, o Sabre de Luz de cor azul, que representa o lado luminoso da força, que geralmente são usados pelos Jedis Guardiões, e os Jedis que acabam defendendo os interesses da república. O Sabre de Luz de cor verde é aquele Sabre que é usado pelo Skywalker, e automaticamente eles são usados pelos Jedis consulares, que são aqueles que fazem uso da força e também de algumas outras habilidades especiais dos Jedis. Na literatura estendida você vai ver o seguinte, o Sabre de Luz de cor amarela, que é o que? São usados pelos Jedis sentinelas, que são os que patrulham o universo, desmascarando as trapaças e combatendo injustiças, aí assim e tal. Então você vai ver que esse tipo de Sabre de Luz são usados por esses Jedis. E claro, um dos mais vistos, assim, mais conhecidos por todos que assistiram os filmes, as pessoas também que veem automaticamente o universo Star Wars, é o Sabre de Luz vermelho, que o pessoal acha assim, que ele é vermelho simplesmente porque o pessoal está refletindo o lado negro. Não, é que na verdade é o seguinte, o Sith e também o pessoal que usa o lado negro, quando eles pegam os cristais, eles acabam deturpando para poder usar o lado negro da força. Então quando eles usam os cristais, o cristal por ser adulterado, ele acaba criando uma cor vermelha. O que acontece também? Quando havia, assim e tal, para quem leu um pouquinho dos livros, vai entender que os Sith, eles não usavam cristais, eles usavam um material sintético. E esse material sintético automaticamente também produzia aí uma cor avermelhada. Também vem no universo expandido a questão de quem usa o Sabre de Luz de cor roxa. No universo expandido, as pessoas que leram os livros vão entender o seguinte, que o Sabre de Luz de cor roxa representa o quê? Representa o Jedi que já fez parte do lado negro, e automaticamente ele já entendeu as forças de alguma coisa do lado negro, e ele era na verdade um Sith. Mas quando ele volta, ele retorna para o lado da força, para o lado, vamos dizer assim, deixa o lado sombrio, e volta para as forças da luz, ele fica com o seu Sabre de cor roxa, mostrando que ele está em uma jornada, assim, tentando mudar as coisas. Como se ele tivesse ali, assim, uma ascensão, e automaticamente o seu Sabre fica de cor roxa. Muitos Jedi que estavam no lado negro acabaram voltando para o lado da força e acabam adquirindo aí assim um Sabre de cor roxa. Temos também o Sabre de cor laranja, que é um Sabre assim tal, que na época que houve a queda da Ordem Jedi, e os Jedi perderam aí assim, o acesso à caverna de cristais do planeta Ilum, eles tiveram que encontrar outras fontes para fazer os seus Sabres de luz. E esses Jedi que sobreviveram, eles acabaram adquirindo um modo aí assim, de transformar os cristais em cristais laranja. E dessa forma, todos os Jedi que têm um Sabre de luz de cor laranja, são aqueles que sobreviveram à queda, ou à primeira queda da Ordem Jedi. Encontramos também o Sabre de luz branco. Sabre de luz branco, ele é encontrado assim em Alderã, né, muitas vezes, e são utilizados pelos Cavaleiros Imperiais. Para quem não sabe o que é o Cavaleiro Imperial, para quem não lê os livros, eu vou estar fazendo um vídeo aqui assim tal, futuramente falando somente sobre os Cavaleiros Imperiais. Ele é contrário. Apesar dos Cavaleiros Imperiais, eles são aqueles caras que é o seguinte, eles trabalham no Império, fazem o Império, porém, eles são contrários aí assim ao uso do lado negro, né. Então, mas eu vou estar explicando para vocês de uma forma mais didática, e assim em um outro vídeo, tá ok? Agora, um dos mais enigmáticos Sabre de luz, é o Sabre de luz negra, ou seja, o Cyber Black, né. É uma arma ancestral, cuja origem está envolvida em certos mistérios aí da Ordem Jedi. Dizem dentro do Universo Expandido que só existe um Sabre de luz negra, que foi roubado aí assim pelo Darth Maul, né, no momento em que ele invadiu lá assim, que houve a queda da Ordem Jedi. E ele foi criado ali assim tal, pelos primeiros Jedi que existiram, entendeu? Então, o que que acontece? A sua coloração é escura e aí volta por uma áudia esbranquiçada, e dizem que é impossível olhar esse Sabre de luz aí por muito tempo, capaz de cegar ali essa pessoa que estiver olhando para ele, né. Esse Sabre de luz, ele era posto dentro do Templo Jedi, mas ele foi roubado ali assim pelos membros do Kran Visna. Você vai ver isso aí assim na literatura estendida, e eu não sei se vão abordar isso nos próximos filmes aí da saga Star Wars, tá legal? Então é o seguinte, pessoal, se você gostou do vídeo, se você gostou aí assim das explicações, e deixa o nosso like, o seu likezinho aí assim, siga-nos no canal, dê o seu parecer, e fale aí assim um pouquinho mais do que você acha aí sobre a questão do Universo Star Wars, tá ok? Eu sou o Nerd Negro, fui!